E aí galera do canal Captur Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô dentro da cidade aqui, tá uma avenida bem movimentada galera, então vai ter muitos barulhos de carro passando aqui. É o pessoal das casas aqui da frente que me convidou. Tô num barracão aqui galera, tá abandonado, o pessoal falou que tá abandonado já faz muito tempo, certo? Mas por que que me convidaram para fazer essa investigação aqui? Galera, as pessoas aqui, principalmente as que passam aqui durante a noite, né? Eles relatam pra mim que tá acontecendo algumas coisas estranhas aqui dentro. Até aqui ó, na frente aqui eles vê coisas estranhas, vê vulto, né? E o pessoal tá falando que aqui é assombrado, tá? É igual que eu sempre falo pra vocês galera, não é que o lugar seja assombrado, é que às vezes pode ser espírito precisando de ajuda, né? Como também pode não ser, né? Que vem acontecendo muito aí, são entidades, demônios se passando por espíritos, mas aqui tem uma história, tá? E eles contaram pra mim. Um ano e meio atrás, mais ou menos, eles falaram pra mim, encontraram o corpo de um morador de rua bem aqui, tá? Infelizmente né galera, eu já falei muito aí no canal pra vocês, vocês sabem, eu sinto muito quando o assunto é sobre morador de rua, né? Pessoas que vivem na rua, eu fico muito sentido galera, e infelizmente, falaram pra mim que era um homem bom, tá? Todo mundo conhecia ele aqui, ele vivia aí pedindo dinheiro, pedindo comida, as coisas, né? Diz que não era um homem bom, porque independente galera, quando a pessoa é morador de rua, tem pessoas boas e tem pessoas ruins, é normal, são igual a nós, não é porque eles estão na rua, porque eles são diferentes de nós, né? Só que falaram que esse homem era bom, ele não tinha nada, não dava trabalho pra ninguém, né? Só dormia aqui, né? E durante o dia pedia as coisinhas pra estar se alimentando. Aí acharam o corpo dele aqui, depois de alguns dias já, tá? Diz que já tava, o odor tava muito forte aqui, né? Aí o pessoal tava passando na rua e sentiu o cheiro, e entraram aqui, ele tava sem vida, encontraram ele sem vida aqui. Chamaram a ambulância, né? A polícia, a ambulância, veio o IML, né? Ó, muito barulhento, ó. Veio o IML aqui, tudo, levaram ele. Aí o pessoal só não sabe me informar qual que foi a causa do falecimento dele aqui, né? Mas daí, essas coisas que acontecem aqui, que eles falam que aqui é assombrado, eles tão achando que é o espírito desse morador de rua que está aqui, tá? Eu tô sentindo uma energia aqui, galera, uma presença. Não passei nada de aparelho ainda, né? Mas eu tô sentindo uma energia aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que é o local aqui, tá? É... Vou passar os meus aparelhos, se der presença no K2, eu já ligo o Spirit Box. Se for o espírito dele que estiver aqui, eu vou tentar ajudar, né? Aí ele seguir um caminho de luz, ele vai passar por um tratamento espiritual e vai seguir um caminho de luz, né? Lembrando, eu não salvo ninguém, gente. Eu não tenho poder pra nada, eu sou uma pessoa normal, mas pelo menos eu tenho a boa vontade de estar aqui com meus aparelhos, ajudando os irmãos desencarnados, né? Seguir um caminho de luz, beleza? Ó, você que tá chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos, galera, são de segunda, sexta, às duas horas da tarde, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, eu vou deixar aqui. Sigam lá também, é... pra vocês ficarem por dentro do canal, sejam todos bem-vindos, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui também. Chama eu lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? É... o WhatsApp eu já troquei de número faz um... acho faz mais de um mês já, tá, gente? Chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? E galera, só deixar um recado aqui, agradecer vocês por tudo, pelos comentários que vocês deixam no meu vídeo, pelos likes, por assistir inteirinho o vídeo que é muito importante. Muito obrigado de todo o meu coração, tá, tá, gente? O canal Captura Sobrenatural, Ricardo, Alves, depende muito de vocês, tá? Eu dependo muito de vocês pra tá podendo ajudar os irmãos desencarnados, tá? É... com a presença de vocês aqui assistindo, divulgando o meu trabalho, é... aí me ajuda muito, beleza? Então vem comigo. Bom, galera, vamos lá, vou ligar o K2 aqui. É... que Deus me abençoe nessa investigação, me livrando de todo mal, de espíritos más, né? Que tá acontecendo muito, galera, muitos ataques, de espíritos trevosos contra eu, né? É... vocês viram? Não sei se vocês viram o último vídeo aí, a caixinha do Spirit Box até parou de funcionar do nada, não quis funcionar lá, é... e eu sempre carrego, hoje tá aqui, tá tudo funcionando, graças a Deus, né? Então que Deus me livre de todo mal e de pessoas ruins também, invejosas, né? O anjo Gabriel e a minha mentora se faça presente aqui. Galera, aqui é muito barulho, tá? Uma avenida muito barulhenta, passa muitos carros aqui, ó, certo? É... mas eu vou tentar mesmo assim, tá? É... deixei a moto ali fora, ó, o pessoal das casas aqui da frente que falou pra mim, né? E eles falaram, gente, falaram que vê coisas estranhas aqui, né? Ó, tem um... o louco, achei que era um homem deitado aqui, ó, parece uma... é uma cama, ó, colchão, né? A dor está parada ainda, ó, colchão, gente, ó, pedaço de uma cama ali, parece que tem um lençol também. Não sei se fica mais morador de rua aqui, eles não me falaram nada, né? Pedaço de cama ali também, ó. Muita bagunça aqui dentro, um cheiro bem forte também. Ó, tem uma sandália aqui, ó, e parece que tem... faz parte lá embaixo, lá, ó. É, pelo jeito aqui é a parte de cima desse barracão, ó. Eu já gravei um lugar, um barracão parecido com esse aqui. É... Peço licença se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, se aproxime de mim. Vai ser complicado, hein, com esses barulhos aqui. Opa, opa, ó. O problema é essas motos aí, galera, ó. Barulhenta, ó. Meu Deus. Deu um pico com a 2 aqui, ó. É... mas eu vou tentar mesmo assim, gente, mesmo com barulho, não... É... não importa, sabe? Atrapalha um pouco, atrapalha. Só que o mais importante aqui é eu estar ajudando o espírito, né? Se o espírito estiver aqui, parece que o K2 tinha dado um sinal, mas parou. Tem alguma presença aqui? Se tiver, se aproxime de mim por... opa, ó. Hum... O K2 já deu um sinal aqui, galera, ó. Ó. Foi lá no vermelho. Mas pegou presença já, ó. Bom, menos mal, né? O problema, galera, quando o K2... ó. Tem presença aqui, ó. O problema é quando o K2 fica travado no vermelho ali, ó. Normalmente não é coisa boa, não. Eu não tô sentindo nada ruim, né? Tô sentindo uma presença aqui. E deu presença no K2. Vamos descobrir se é o espírito dele que tá aqui. A minha intenção aqui é só ajudar. Com certeza é só ajudar. Também se não for, for outras coisas, galera. Se passando por espírito aqui, eu pego e já saio fora, tá? Eu vou me arrumar aqui. Vamos começar a fazer um spirit box, né? Só vou tomar um cuidado aqui. Parece que o chão aqui tá meio afundando, ó. Opa! Spirit box ligado, ó. Graças a Deus, hoje tá tudo certo. Tudo em ordem, né? É... O pessoal falou pra mim que acharam ele bem aqui no meio mesmo, ó. Caído, né? Sem vida. E... Vamos lá. Spirit box tá ligada. Graças a Deus, hoje não deu nada errado até agora, né? Eu espero que continue assim. Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Ah, falaram pra mim que ele já tinha uma idade aí de uns 40 e poucos a 50 anos, tá, galera? Tinha uma idade já um pouco avançada, né? Opa! O barulho foi esse. Ué? O spirit box tá ligado. Ó, o K2 deu outro toque aqui. Parou, ó. Tem presença aqui, ó. É... Ajuda. Muito barulho, hein? Mas deu pra entender aqui. Ajuda, ó. Gosto de um homem. A presença que está comigo aqui é de um homem? É... Isso. Opa! Eu sou o Ricardo Alves. Eu tô aqui só com a intenção de ajudar. Eu fiquei sabendo da história do local aqui. É... É... Sim. Olha. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Se aproxime de mim, então, tá bom? Que eu vou tentar te ajudar. Só me fale o seu nome aqui, por favor. Pra minha comunicação ficar boa com você aqui. É... Falou. Eu sei, ó. Que legal, meu Deus. Que legal. Opa! Você pode falar o seu nome, por favor? É... Pedro. Pedro, ó. Opa, Pedro. Opa, Pedro. Já me apresentei aqui pra você, meu irmão. Pedro. Pedro. Você foi o... O morador de rua que encontraram aqui? Encontraram o seu corpo aqui, Pedro? Infelizmente, você faleceu. É você? É. É sim. Opa, maravilha. É sim, ó. Certo, meu irmão. Certo. Se aproxime de mim aqui, tá bom? Responda algumas perguntas pra mim. Vou tentar ser rápida aqui. Apesar do barulho, galera, eu tô conseguindo entender, ó. É... Pedro. O pessoal contou pra mim que encontraram um morador de rua sem vida aqui. Já faz um ano e meio, parece. É... E eles falam que acontecem algumas coisas estranhas aqui. Já viram algumas coisas sobrenaturais. É você, Pedro, que se manifesta aqui? Isso. Ó, isso, ó. Entendi, meu irmão. Entendi. Pedro. Olha, morra, ó. Tem que tomar cuidado, galera. Olha o tanto de caco de vidro aqui. Agora que eu fui ver, ó. Pedro. Cheio de caco de vidro aqui no chão, ó. Esse lugar é perigoso, galera. Não é fácil, não. Ricardo, ajuda. Com certeza eu vou te ajudar. Com certeza, meu irmão. É... Ô, Pedro. Mas por que que você está aqui ainda, meu irmão? Se é você que se manifestou pras pessoas aqui, foi pra pedir ajuda. Acabou de me pedir ajuda. É pra... É pra pedir ajuda? Foi pra pedir ajuda que você apareceu pra algumas pessoas? Não. Não. Ué, mas ele pediu ajuda? É... Não entendi, Pedro. Foi pra que, então, meu irmão? Perdão. Opa, ele falou perdão, ó. Então você não conseguiu seguir um caminho de luz? Tá querendo pedir perdão, meu irmão? É isso? É isso? Isso. Certo. Pra quem seria esse pedido de perdão, Pedro? É... Pode falar, meu... Pra minha família. Pra minha família. Olha só que maravilha. Certo, meu irmão. Então o pedido de perdão pra sua família. Está dado. Com certeza. Mesmo que eles não te perdoem, você tá pedindo perdão. Deus tá vendo a sua atitude. É... Então você tinha uma família, Pedro? Mulheres? Filhos? É isso? É isso? Olha, tinha família. Olha, tinha família, ó. E se encontrava em situação de rua. Gente, eu não vou entrar em questões aqui, né? Ele pediu perdão. Parece que era isso que ele queria. É... Porque já deve ser sofrido. Ninguém sabe da vida de ninguém. Por isso que eu falo. Não é bom a gente julgar. Pediu perdão pra família aqui, ó. Por alguma coisa ele pediu perdão. Diz que tinha família. Eu perguntei aqui. Mulher e filhos. Mulher, filhos. Falou sim. Isso, né? Bom. Ô, meu irmão. Vamos lá. Mais algum recado, Pedro? Sim. Isso. Só isso. Maravilha. É... Pedro, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito? É... Alguma coisa de errado, que você acha errado? Alguma coisa de maldade? Mesmo que... Que... Você pode não ser uma pessoa ruim, mas deve ter feito algum mal. Pra alguém. Você se arrepende de alguma coisa? De... Sim. Me arrependo. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Vamos lá, então, que eu vou te ajudar. Tá bom? É... Pedro. Maravilha, hein? Ó, ele não conseguiu seguir um caminho. Porque ele precisava pedir perdão pra família, ó. Por algum motivo, galera. Eu não vou perguntar, sabe? Porque... É... Já é doído pra pessoa uma situação de rua, sabe? Aí vai saber porque ele se encontra na situação de rua, né? Se encontrou na situação de rua. É... E também não vou ficar perguntando aqui, não. A minha missão aqui é só tentar ajudar o irmão desencarnado, né? Tentar ajudar ele no caso. É... Pedro. Eu vou chamar o anjo Gabriel aqui, tá bom, meu irmão? Tá. Eu peço que o anjo Gabriel se faça presente aqui. É... Pra fazer o resgate do Pedro. A minha mentora também. Ele estava... Tô sofrendo, ó. Falou aqui, ó. Tô sofrendo, ó. Imagina o sofrimento dele aqui, ó. Um ano e meio que ele faleceu, ó. Pedro, você consegue ver o anjo, a minha mentora? É... O anjo. O anjo. Olha que maravilha. Eu peço que você siga eles, tá bom, meu irmão? Siga eles e vá em paz descansar, tá? É... Siga um caminho de luz, meu irmão. Vá descansar, você merece. Se arrependeu das coisas que fez, né? É, pediu perdão. Meu Deus do céu. Meu Deus, Senhor. Acabei de ver... Um corpo aqui no chão, ó. Olha. Tô todo arrepiado, ó. Ó. Meu Jesus Cristo. Senhor, me dê forças. Pedro, esse corpo que eu vi aqui no chão, essa visão que eu tive, esse corpo era o seu? Sim. Sim. Ah, peraí, galera, peraí. Muito obrigado, meu Deus. Por essas visões que eu tenho. Eu não entendo o porquê de eu ter essas visões, né? Mesmo assim, galera, dá um baque. Eu vi um corpo ali, ó. Vi um corpo todo embrulhado ali, ó. E ele falou que era dele, ó. É, Pedro. Ele falou que ele viu o anjo de luz, né? Meu irmão, siga em paz, tá? Que Deus abençoe. Siga em paz. Todos nós. Todos nós. Olha. Eu falei que Deus abençoe. Ele falou todos nós. Amém, meu irmão. Amém. Com certeza. O Senhor abençoará todos nós, né? Todos nós. Galera, deixa eu desligar esse spirit box aqui. Peraí. É. Eu vou fazer uma oração aqui. Tomar uma água que... O que eu vi ali dá um baque, galera, tá? Já eu volto a falar com vocês aqui. Bom, galera. Eu tô aqui já faz um tempo. Tomei uma água ali pra dar uma acalmada, né? Acabei de ter mais uma visão aqui nessa investigação. Mentora, por favor, se a senhora puder me responder. O espírito do Pedro conseguiu seguir pra um caminho de luz? É. Sim. Muito obrigado, mentora. Muito obrigado, anjo Gabriel. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Por esse dom. Por essas visões. Que eu não entendo ainda o porquê dessas visões. E muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Ou seja, Ou seja, Ou seja, Ou seja,